oi gente tudo bom hoje vou mostrar meu dia na praia e depois arruma na casa vem comigo aqui sou eu arrumando as coisas da bolsa o que eu vou levar na bolsa e o que a gente ia vestir a gente vai pra praia do leme e daí a gente tá levando protetor solar facial e pro corpo a gente tava pronta aqui levando mochila e bolsa e não mostrei mas eu levei o guarda-sol e uma cadeira de praia porque né pelo amor aqui já é gente na estação de metrô porque chegar de metrô é muito melhor muito mais fácil esse metrô demorou um pouquinho pra chegar vai logo logo ele apareceu aí eu gosto de andar de metrô gente acho muito rápido muito eficiente isso em final de semana né dia de semana é horrível muito lotado eu tava mostrando pra vocês que a gente vai descer na estação de botafogo pra praia do leme é botafogo 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 a sassá mostrando o brinquedo dela que é meu na verdade ela tá usando né as pulseiras 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 comendo emoji de felicidade de sorrisinho pra combinar com o brinco que a sassá tá usando vamos mostrar nossa roupa lindas e belas pra praia gente mas olha demora muito de metrô fiquei super cansada já sentei gente nessa hora tava um pontão de gente cantando música a gente tava de saco cheio a cara da samara gente eles simplesmente estavam cantando muito alto ninguém tava suportando ai a gente pegou o uber depois de descer da estação porque a gente ia pegar bicicleta mas a gente ficou com medo porque não tava desbloqueando a gente decidiu pegar um uber até a praia que era mais seguro, 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 seguro contar pra vocês eu não sou muito tia na praia do leme não mas eu gosto de lá esse dia não tava tão cheio não tava um clima agradável eu queria que tivesse um solzão né mas tava um mormaço galera vocês não fazem ideia ideia tava muito abafado apesar do tempo fechado assim chegamos a gente achou essa barraca ai muito a nossa cara né parecia que tava frio o tempo porque o tempo tá fechado mas não se enganem tava muito quente, muito calor eu como uma boa velha já estava sentada sentada na minha cadeirinha de praia e a Samara tava no chão ela gosta mais de ficar deitada eu também deitei depois mas eu fiquei a maioria do tempo sentada e tal a água tava muito forte muito forte e eu fiquei mais na... no chuveirinho gente tava tipo demais 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 depois dá pra gente comer o mac né de praxe de lei comer o mac sim eu sempre peço o quarteirão que é o meu favorito favorito, favorito é meu favorito não tem jeito me deliciando me deliciando na batatinha do mac gente a gente ficou pouquinho tempo na praia mas caraca a praia cansa muito não sei porque eu tava morta ia chegar e ainda ia arrumar a casa tá aí a gente chega na nossa casa a gente mora numa vila que tem uma ladeira ladeira a gente tava muito cansada mas assim a gente acabou acostumando já né a ter que subir essa ladeira todo dia cansa ainda cansa mas acostuma aí começou a chover gente começou a chover ainda bem que a gente tava chegando em casa ainda bem mas começou a chover 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 começou a molhar meus óculos a câmera mas estávamos a caminho da casa da nossa casa antes disso a gente tinha passado na farmácia e compramos umas coisinhas comprou uma tinta de cabelo vou pintar meu cabelo de preto e a samara de ruivo que é a cor dela que ela pinta o cabelo dela comprou umas coisinhas de farmácia ah mostrando a nossa vista aí o tempo fechado fechado depois eu lavei roupa ainda tá estendi roupa e lavei roupa roupa, 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 roupa mesmo chovendo porque a gente só tem esse tempo esse final de semana pra lavar roupa e a gente não pode perder tempo mesmo chovendo mas a gente tem tem telha aqui na parte de trás da nossa casa onde a gente lava roupa tem telha então é de boa aí sou eu secando secando as luzes que estavam molhadas limpa pra poder guardar 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 só eu aí secando as coisas que tava molhada limpa né no caso pra poder guardar a minha maior função a minha maior função aqui agora morando é secar a louça e lavar a louça é o que eu mais faço aqui ela deixa pra mim fazer né porque eu não sei cozinhar direito aí ela faz a comida e eu seco a louça aí a gente tá fazendo franguinho né fry pra gente levar de marmita marmita no dia seguinte a gente prepara assim a marmita no dia seguinte pra levar e foi isso gente o meu dia cansativo de dona de casa e mais fomos pra praia eu vou dormir agora mimimi mimimi olha vou mostrar a hora pra vocês a gente foi dormir era dez e meia depois de ter feito um monte de coisa que eu não mostrei pra vocês a mimir a mimir soninho pra vocês e até o próximo vídeo do canal na toquinha espero que vocês tenham gostado tchau